Muita gente pensa que bêbado não sabe o que faz. Vou contar aqui uma história, amigo internauta, verdadeira, real, que aconteceu lá em Sobral, no bar de um amigo meu. Um amigo meu lá de Sobral tinha um barzinho, lá no interior do Ceará, minha cidade natal, em Sobral. Um amigo meu tinha um barzinho e nesse barzinho reuniam-se quase, quase todos, quase todos os bêbados de Sobral. Olha, o negócio era sério. E dia de sábado, principalmente sábado e domingo, nossa, o bar, olha, não dá nem para alguém se mexer lá. Pois bem, aí esse amigo meu, ele tinha um freguês, um cara que era um bêbado, um bêbado, olha, insuportável. E esse meu amigo queria se livrar dele, não queria que ele fosse mais lá ao bar, né, porque ele era muito nojento. O que foi que esse meu amigo fez? Teve uma ideia. Pegou uma garrafa de cerveja vazia e mijou dentro. E durante muitos dias foi mijando, foi mijando, foi mijando, urina acumulada durante muitos dias. Encheu a garrafa de urina, aí ele tampou direitinho e colocou na charadeira. Para que, numa oportunidade, ele entregasse aquela garrafa para o bêbado, para o bêbado beber, achar ruim e depois não ir mais lá ao seu bar. Aí quando foi um certo dia, um dia de semana, se não me engano, uma terça-feira ou quarta, o bar estava vazio, né, meio dia por aí. Aí o bêbado chegou lá, o bêbado insuportável, chegou lá e pediu uma cerveja. Aí o meu amigo, né, disse, é agora, é agora que eu peguei essa fila da puta. Aí fui lá, peguei uma garrafa de cerveja gelada. Garrafa de cerveja não, claro. Garrafa, uma garrafa de cerveja cheia de urina. Urina estocada durante muitos dias. Aí ele colocou aquela garrafa ali, abriu, fez de conta que estava, que era uma garrafa virgem. Ele abriu ali a tampinha e despejou no copo do bêbado. O copo, mais ou menos assim. Aí encheu o copo todo aqui, pôr completo. Aí o bêbado foi, insuportável, o bêbado nojento, olhou assim, normal. Aí tomou tudo de uma golada só, só de uma golada, ó. Fez... Bô tudo, bô tudo. Aí olhou assim, aí nisso, lá do balcão, o dono do bar, o meu amigo, estava só olhando. Aí o bêbado esgotou toda a urina do copo. Aí olhou assim direitinho para o copo. Olhou, deu uma cheirada. Aí gritou lá para o meu amigo lá, que está lá no balcão, ó. Ô Zé! Por favor, Zé! Aproveita e traz também aí um sanduíche de merda. Tchau, 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 tchau.